Eu lembro que quando você posou no ano, mano, é o que? 2015. Era pior? Como é que foi? Mano, eu era super magrinha, não tinha nada no corpo ainda e as minas da Playboy eram tudo grandona, fortona e chegou o convite da Playboy. Aí eu pensei, 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 falei, mano, quer saber? Foda-se, vou lá e mostrar que as magrinhas também podem, porque mano, é preconceito pra todo lado, né? Ou é magra demais, ou é gorda demais, ou é assim, ou é assada, e aí eu fui, mano. Mas você não ficou desconfortável, mano? Que eu imagino, deve ser uma puta de uma equipe, né? E você tá lá nua. Eu vou te falar, eles foram tão profissionais, a gente vê no olho das pessoas, né? Que mano, eu me senti super confortável pra fazer a Playboy, tipo, o fotógrafo tava só ali querendo arrumar a melhor foto, o outro tava preocupado na melhor pose, maquiador na melhor maquiagem, então assim, eu me sinto segura o tempo todo. Nunca que eu acho que eu ia conseguir ficar peladão. E eu ia falar assim, vai, Igão, mete aqui, falei, irmão, não dá, que isso, mano. Porque às vezes, mano, às vezes eu vou numa consulta, que você precisa... Você foi se depilar, Igão. Então, eu fui me depilar a laser uma vez, eu falei, moça, eu nunca mais fui, porque eu fico... Mentira, aí você voltou. Eu fui duas vezes só. Porque eu falei, mano, não é possível, eu tenho que tentar de novo. Aí eu falei, não, não é pra mim mesmo, eu tenho vergonha, mano. Nossa, sério? Você tem insegurança? Mano, é porque, tipo assim... Não, ele tem espelho. Ô, gordão, a fita é o seguinte, é uma mina que vai te depilar. Então, eu fico com receio de, tipo assim... Se fosse um cara, ia ser mais jovem. Mano, e se ela entender uma brisa errada, mano? Não, mano. Eu fico... Ela é profissional, ela já tá acostumada, caralho. Então, mas eu fico em choque, né, mano? E se fosse um cara, essa seria a melhor? Ó, eu vou te falar. Não sei. Por mais que eu já tenha posado nu e tal, recentemente eu tive uns problemas de endometriose, eu tive que fazer muitos exames de ginecológico. O que é endometriose? É assim, eu não sei dizer perfeitamente, mas eu vou falar. Eu menstruava há muito tempo, por muitos dias. Tipo assim, não era cinco dias? Não, era uma semana, um fluxo muito alto. Caralho, que merda. E aí o tecido começa a nascer pra fora do útero. Aí tem mulheres que pegam intestino, que pegam vários lugares lá dentro. Dói? Dói, dói muito. São cólicas, assim, horríveis. E eu falei disso esses dias e deu uma repercussão muito boa. E eu acho até importante falar de novo, muita mulher tem e acha que é normal. Igual, uma menstruação não pode ser desconfortável. Você não pode menstruar rios e mares e achar que é normal. Ter cólica forte e achar que é normal, porque não é. Minha mãe teve isso e eu achava que era normal, porque minha mãe teve. E muita mulher acha isso, que é normal, porque a mãe já teve, a irmã teve. Mas não, é sério, eu tava com dois nódulos nos meus dois ovários. E eu tive que fazer cirurgia e eu tive que fazer muitos exames ginecológicos. E por mais que eu já tenha posado pelado e tal, 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 tal. Eu também tenho um pouco de insegurança, medo, vergonha. E aí, mano, eu pensei assim, cara, o médico já tá acostumado com isso, sabe? Ele estudou a vida inteira, já viu? Milhares de periquita por aí. É isso que eu penso também. Periquita cu. Então, mano, foda-se. Eu acho que você tem que pensar assim também, sabe?